Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer a continuação da nossa análise técnica que eu iniciei no dia 9 de dezembro. Para quem não entendeu todas essas linhas e esses desenhos aqui, e a combinação de cores aqui, que parece um desenho de primário, eu recomendo você assistir o vídeo do dia 9, da análise técnica do dia 9, para você entender a que pé estamos aqui, para você entender o significado de cada coisa representada nesse gráfico aqui, tá? Então pessoal, eu tracei algumas linhas, né? Então, ano passado e alguns anos atrás, teve uns 2 ou 3 anos aí de alta, em que o Bitcoin só subiu praticamente, e ele estava num canal de alta, tá? Que foi até o final do ano passado, beleza? Dia 17 de dezembro do ano passado, o Bitcoin chegou no seu ponto mais alto, e ele estava num canal de alta, tá? Então essa linha verde aqui é o nosso canal de alta. Eu vou começar a deletar aqui, para deixar o nosso gráfico um pouco mais entendível aqui. E esse ano, eu vou colocar só todos os dias esse ano aqui nesse gráfico, tá? Cada vela dessa aqui representa um dia, tá? E a gente esse ano teve vários topos duplos, e a partir desses topos duplos a gente teve diversas quedas, beleza? Até que a gente chegou num ponto aqui de afunilação muito forte. Então, eu tracei dia 9 as resistências dos suportes, os suportes estão traçados em vermelho, e a próxima resistência forte é a resistência de 4.200, 4.400 dólares, tá? Então, para o fundo duplo se formar, eu marquei umas flechinhas verdes aqui, representando aqui uma possibilidade de um fundo, fundo, então isso aqui realmente foi efetivado um fundo em 3.500 aqui, depois ele caiu um pouquinho mais, e ele aparentemente está iniciando a formação de um novo fundo duplo, para representar uma possibilidade de nova alta. Além disso, olhando pelo RSI, que ele mostra que ele está numa faixa de sobrevendido, ou seja, ele está subvalorizado no Bitcoin, na sua média, tá? Isso pode ser um sinal, sim, de que o mercado pode reverter a qualquer momento, tá? Então, nós temos, além disso, além da formação de um fundo duplo, e o RSI apontando uma sobrevenda, e entrando numa faixa de preço normal do Bitcoin, nós temos um canalzinho, que se chama Cunha de Alta, que é um canal onde mostra que o preço do ativo, ele está em descendência, ele está caindo, mas ele está perdendo força, tipo assim, ele cai, mas ele não cai com tanta força mais, então isso pode ser um sinal de entrada, ou um sinal de alta, nos próximos dias, ou próximas semanas, tá? Pode ser que esse sinal, ele possa nos representar uma alta de curto prazo, beleza? Porém, na análise técnica, esse sinal técnico de Cunha de Alta, ele é um sinal considerado fraco, pra te dizer alguma coisa 100%. Então, por isso que eu preciso somar com o sinal de RSI, mais o canal de alta, mais o início de uma formação de fundo duplo, de potencialmente um fundo duplo, isso pode ser, com os três juntos, isso aumenta a nossa probabilidade de ter uma alta, beleza? Quer dizer que vai acontecer? Não, pode ser que não aconteça. Por quê? Novamente, vou ser repetitivo, né, como eu falei no dia 9, pra ele formar um fundo duplo e ser considerado um fundo duplo, ele teria que voltar ao preço aí de R$ 6,600, tá? Então, o preço de R$ 6,600, ao longo de dias e semanas, ele teria que voltar a esse preço constantemente, visando uma alta de longo prazo, né, uma alta de longuíssimo prazo, ou de médio prazo aí de seis meses, tá? Beleza, então, o que que nós temos hoje, pessoal? Hoje, hoje, deixa eu só deletar essas linhas aqui. Hoje, nós estamos ainda em continuação de canal de baixar, tá? Então, é irresponsabilidade eu dizer pra vocês, ó, agora é um bom preço pra comprar. É muito relativo, a xícara pode estar meio cheia ou meio vazia. Se eu te der uma xícara meio cheia ou meio vazia, né, pela metade, algumas pessoas vão falar que ela está meio cheia e outras pessoas vão falar que ela está meio vazia. Beleza? Então, depende da visão de cada pessoa. Só que, baseado na análise técnica com a análise fundamentalista, elas podem, em conjunto, nos dar dados suficientes pra gente tentar aí acertar o movimento do mercado. Tentar acertar o movimento do mercado. Beleza? Então, hoje, apesar desse canal de queda, tá? Eu acredito ainda que ele vai cair um pouco mais, tá? Eu ainda acredito que ele vai tentar acertar aí os dois... O canal vai afunilar até os R$2,500, tá? Então, sim, eu acho que o preço, nos próximos... Nas próximas dias e semanas, ele pode, sim, bater os R$2,500 ou R$2,800. Quando isso acontecer, e se acontecer de ele chegar a R$2,500, a primeira coisa é que eu vou perder o Toba, porque eu apostei com o pessoal no WhatsApp que o preço do Bitcoin dificilmente ficaria pra R$2,500 e que se chegasse a R$2.500, eu perderia o Toba, né? Então, ofereci o valendo Toba, que o Bitcoin não chegaria a R$2,500, tá? Então, eu tô praticamente sem dormir por causa disso, tá? Mas, eu preciso ser coerente com vocês o seguinte. E eu vou dar um zoom aqui. Gente, o preço, ele tá chegando num ponto que ele tá batendo na resistência cada vez mais baixa e num suporte cada vez mais baixo. Ou seja, ele tá afunilando, tá afunilando. Então, vai acontecer um ponto de decisão do mercado nos próximos dias. Pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã, pode ser sexta-feira, sábado, domingo. Ele vai tomar uma decisão, tá? Por quê? Porque todo o ativo que ele se aperta muito, se esmaga muito no longo prazo, né? No gráfico diário. E eu vou dar um zoom aqui, pra gente ver com mais precisão. Quando ele se aperta assim, desse jeito que ele tá agora, olha como ele respeita, né? A resistência e os suportes que eu tracei aquele dia, tá? Então, agora, olhando esse gráfico mais preciso, ele representa de 4 em 4 horas, tá? A oscilação do preço em 4 horas. E olha como um desenho que eu fiz em dias que ainda não tinham sido, que não tinham sido refletidos ainda, ele mostra como ele respeita o suporte, ó, e as resistências traçadas, tá? Então, sim, ele tá respeitando a nossa análise técnica. Isso quer dizer que a nossa análise técnica, ela tá bastante precisa em questão, em relação à informação da mentalidade do mercado, da psicologia do mercado, beleza? Então, eu vou até deletar aqui só essas linhas do canal de alta, de longo prazo, pra deixar o nosso gráfico mais bonito aqui. E também as médias móveis, beleza? Então, aqui tá a marcação do início do fundo duplo. Aqui representa o início, pode ser a segunda tentativa de segunda perninha desse fundo duplo, se realmente for efetivo e esse fundo duplo se formar, o Bitcoin vai subir, tá? Se no ponto de decisão de esmagamento desse, do ativo aqui, ele cair e perdeu os 3.200, nós vamos buscar os 2.800 e, consequentemente, os 2.500 e vai cair, tá? Vai cair forte, vai cair forte mesmo. Deixa eu ver aqui, vai cair, até hoje eu vou falar pra vocês aqui, se isso acontecer. Se hoje ele, se ele batesse os 3.200 e caísse até 2.500, ele teria uma queda de mais de 22% do preço do ativo, a partir dessa data, tá? Então, uma queda aí de 22%. Que, na minha opinião, seria a última queda antes das retomadas de uma alta. Tá? Eu acho que mais queda que isso seria muito difícil, porque tem muita gente já interessada em comprar o Bitcoin a 3.000 dólares, a 3.200 dólares, talvez não deixando o preço cair abaixo disso, tá? E teria mais ainda investidores comprando a 2.500. Porque, gente, é o seguinte, quando o mercado tem um valor, como é o caso do Bitcoin, que ele tem um valor intrínseco muito grande, tecnológico muito grande, e ele é percebido por muitas pessoas que entendem de tecnologia, entendem de sistema monetário de verdade, eles não deixariam o preço cair a tanto, tá? Porque quem entende do valor da moeda, do valor do Bitcoin, sabe que o preço dele hoje é pífio, próximo ao que ele pode valer, né? Então, pra vocês entenderem, tem muita gente que tem quatro anos de mercado de Bitcoin, de criptomoedas, cinco anos de criptomoedas, que sonha, depois daquele preço de chegar a 20.000 dólares por unidade, que sonha em conseguir comprar 2.500 dólares. que sonha em comprar a 1.000 dólares, a 1.800 dólares. Então, da mesma forma, quando existe uma resistência muito forte pra subida, tá? E o mercado, ele chega num teto, num teto, acontece o contrário também, quando cai, e cai muito forte, ele vai caindo até chegar a um ponto em que o mercado não aguenta mais, digamos assim, não... É como se fosse um elástico, ele vai ter uma resistência natural a se manter no meio. Se tu puxa pra cima, ele vai... Quanto mais tu puxar pra cima, mais força ele vai fazer pra descer, e quanto mais tu puxar pra baixo o elástico, mais força ele vai criar pra uma subida. Então, com mais intensidade, mais força, mais velocidade, ele vai fazer pra uma subida. E pelo mercado do Bitcoin ser um mercado extremamente volátil e também valioso, valioso, tá? Isso mostra um sinal de... Um sinal, assim, uma força muito de que a queda, ela tá pra acabar. Tá? Então, a queda, ela potencialmente pode acabar a qualquer momento. E eu até quero mostrar pra vocês aqui, olhando longo prazo, né? Uma visão macro, tá? Quanto mais pra baixo agora, mais força e tensão esse nosso elástico do Bitcoin vai fazer. Então, olhem aqui, ó, olha como esse preço de R$3,200, que já foi um suporte extremamente forte pra uma alta violenta, e olha aqui o nosso... o nosso suporte e resistência aqui, ó, formando um fundo duplo pra uma alta exponencial. E olha onde estamos. Olha onde estamos. ou seja, isso representa que o elástico do movimento que é representado pelo nosso... pode ser pelo nosso querido RSI de sobrevenda. Olha como ele tá esmagado, ele tá assim, nos trinque pra explodir, pra subir. E uma coisa que eu quero até marcar aqui pra vocês, dezembro de 2017. Eu vou marcar todo o final de ano aqui. Vamos fazer linhas aqui. Desculpa aí a bagunça e o tempo de vídeo, tá? Mas... Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Janeiro. Vou marcar com linhas pretas aqui e vou dividir o nosso... o nosso querido Bitcoin aqui em tempos. Beleza? Vamos marcar aqui. Janeiro de 2018. Janeiro de 2017. Janeiro de 2016. janeiro de 2015. Janeiro de 2014. E aqui mais pra trás talvez eu consigo no da semana. Vamos ver. No semanal. Cadê? Cadê? Vamos ver qual o tempo gráfico mais longe que nós temos aqui. Março de 2013. Pode ser março de 2013. Tá? Então vamos imaginar que aqui, ó, janeiro de 2013, vai. Vamos imaginar que aqui era janeiro de 2013. Beleza. Vamos olhar aqui. Vamos separar. E agora nós estamos encerrando o ano aqui, né? Beleza. Vamos comparar. Ano após ano, o que aconteceu com o Bitcoin depois que ele que ele começou a ser operado em corretoras mais confiáveis, né? Foi em 2013 em diante. Primeiro ano aqui numa escala logarítmica. Tá? Tem que ser numa escala logarítmica. Bitcoin foi de centavos, dez centavos para mil dólares em um ano. É. Foi para mil dólares em um ano. Então o Bitcoin ele chegou a bater dez centavos de dólar naquele ano e ele chegou a mil dólares até janeiro de 2014. Esticou, né? Preço violento. Mil por cento. Porra, muito mais mil por cento de alta em um ano. Beleza. Aí, dois mil e janeiro de 2013 até janeiro de 2014. não, perdão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Janeiro de 2014. Até janeiro de 2015 Bitcoin só caiu. Quanto que ele caiu? 78 por cento. 76 por cento de queda. Mais até. Mais até. Porque eu estou contando ali, ó. Mas se eu pegar na alta dele de mil dólares, ele caiu em um ano 82 por cento. Beleza? Aí ele começou o próximo ano, parecido com esse ano nosso aqui, né? Aí ele começou uma reversão em janeiro de 2015. Então o preço saiu daqui e ele parou o final do ano com 132 por cento de valorização. Ou seja, um ano de alta, pessoal. Apesar de ter altas e quedas naquele ano de 2015, ele foi um ano de alta. Beleza. janeiro de 2016 até dezembro de 2016. O que aconteceu com o Bitcoin? Alta de mais 156 por cento. 165 por cento. Beleza? Praticamente dobrou o capital. Então, 2015 e 2016 foram anos de altas sequenciais. Certo? Teve alta. Ok. Então, teve um ano de queda em 2014. 2015 ele se estabilizou e teve uma alta no final do ano. Mesma coisa em 2016. E ano passado foi aquela loucura, né? Que todo mundo vendeu o periquito, as esposas, carro, moto, tudo pra entrar com dinheiro no Bitcoin e ele subiu apenas 1.500... Ele praticamente subiu 2.000 por cento em um ano. Então, desde o início de janeiro até final do ano ele subiu, ele teve uma alta de 2.000 por cento. Aí nós temos o fatídico 2018. O ano que as pessoas acharam que Bitcoin é pirâmide, né? Não entende porra nenhuma. Achei que é pirâmide e na verdade é uma moeda, né? Vai entender. Caiu, está caindo aí 84 por cento em um ano. Ou seja, 2018 é uma repetição, pode ser considerada uma repetição do ano de 2014. Mas porra, teve 3 anos de alta em sequência depois de um ano de queda. Beleza? Está bom pra ti? 3 anos de alta pra um ano de queda? Beleza. só que por que que eu desenhei aqui e só quem não tem preguiça já vai estar ainda comigo nesse vídeo longo aqui do do YouTube do Yutoba? Porque isso aqui me representa o seguinte nós estamos em um final de um ciclo de ponto de decisão do Bitcoin. Ponto. Ou ele vai continuar caindo ano que vem o que eu acho muito difícil ele continuar caindo ano que vem. Pode acontecer? Pode acontecer. Acho muito difícil. Sim. Por que? Porque entrou muito dinheiro institucional esse ano no Bitcoin que ninguém sabe. Por que? Porque utilizaram contratos inteligentes para fazer compra de contratos lastreados em Bitcoin. Então isso não representa o valor real porque esse valor ele não está comprado em Bitcoin mas está comprado em promessa de Bitcoin. Beleza? E quando lançar uma exchange chamada BACT eu acredito que vai acontecer uma alta muito forte que pode acontecer em dia 24 de janeiro de 2019. Então pessoal baseado no fundamento da análise técnica do Bitcoin baseado no preço dos anos anteriores do Bitcoin isso pode ser sim um sinal de término de um ciclo de queda podendo fazer o preço ir para um ciclo de estabilização que eu acho que vai acontecer que eu acredito que ano que vem 2019 ele vai repetir 2015 onde o preço ele teve uma oscilada até a metade do ano e depois ele teve uma alta forte praticamente dobrou o valor do ativo ou seja 2019 pode ser que a gente comece o ano em 2.500 dólares ou 3.500 dólares e vai buscar até o final do ano 6.000 dólares ou os 10.000 dólares que seja tá e depois uma alta violentíssima repetindo 2017 ou 2016 tá e eu acredito que a gente está no ciclo de halving e até vou gravar outro vídeo sobre o ciclo de halving beleza que é a teoria que eu me fundamento para minhas estrategicamente para minhas decisões de entrar ou não comprado ou não ficar vendido no mercado ou não beleza então pessoal eu acredito que a gente vai chegar a 2.500 resumindo a nossa arte aqui 2.500 até o final do ano pode acontecer até porque vai acontecer nos próximos dias talvez nas próximas horas um ponto de decisão muito forte no mercado onde ele vai subir muito violento ou vai cair muito violento porque ele está afunilando demais está em uma concentração de preço muito forte lembrando que ele está em uma cunha de alta de preparação para uma alta que é um sinal fraco é considerado sim um sinal fraco mas que em conjunto com o sinal do RSI e outros sinais isso pode representar uma alta violenta e eu acredito sim que em janeiro a partir de janeiro nós vamos começar um início de movimento de alta ou de estabilização do mercado a uma faixa entre 3.500 e 4.000 dólares por um tempo grande uma alta violenta uma queda violenta uma alta violenta e vai repetir 2016 aliás 2015 e é só tu vir ver aqui na análise técnica em 2015 o que aconteceu com o preço mas eu acho que ele vai estabelecer um suporte fortíssimo em 2015 ele formou um suporte fortíssimo em 213 dólares e baseado em 213 dólares ele não tentou ele não conseguiu subir ele fez um fundo duplo de longo prazo gigante e a partir dali olha o que aconteceu olha só a brincadeira que aconteceu nos próximos anos tá então gente bitcoin é um troço sério não é pirâmide não é se você é burro e não quer estudar e não quer entender o que é o bitcoin que é uma moeda digital tá e quiser ficar papagueando igual a maioria das pessoas que quando não entendem nada elas ficam só repetindo o que outra pessoa disse sem estudar a fundo sem ir atrás do fundamento pra ter uma opinião séria tá e como não tô de palhaçada aqui é meu é meu trabalho né analisar isso aqui ajudar as pessoas que são sérias que querem ganhar dinheiro com esse mercado tá eu acredito sim que o bitcoin ele tá terminando o ciclo então pessoal janeiro do ano que vem eu até já vou traçar aqui ó linha vertical janeiro de 2020 como que esse gráfico vai vai se comportar baseado naquilo que a gente viu antigamente né se tá muito semelhante né se tu pega o gráfico ele tá bem parecido com o gráfico desse ano o gráfico de 2014 tá bem semelhante ao 2018 né o que que tá acontecendo aqui ó 2019 na minha opinião estabilização do preço se preparando pra uma nova alta aí em 2020 vamos colocar até janeiro de 2021 aqui janeiro de 2021 vai acontecer o halving ou seja a recompensa de bitcoins vai cair pela metade o preço do bitcoin vai tender a subir porque o bitcoin vai se tornar cada vez mais raro vai ter menos pessoas ainda com poder de compra de bitcoin vai subir e vai buscar os 50 mil dólares ou 100 mil dólares beleza essa é a minha opinião não sou dono da verdade mas baseado naquilo que eu entendo dos fundamentos da tecnologia que eu já leio todos os dias durante 18 meses todos os santos dias eu tomo café da manhã pego a informação sobre bitcoin e eu uso o meu cérebro de uma pessoa ansiosa que eu admito que eu sou extremamente ansioso então minha mente não para ela sempre pensa no futuro eu aproveito a qualidade do meu cérebro ansioso de ter uma visão de longo prazo e não me desesperar não me atirar da ponte não ficar sofrendo por antecipação e eu prefiro analisar friamente com base em fundamentos e análise técnica fundamentada em realidade não fundamentada em porra nenhuma tá que o bitcoin ele pode sim estar terminando um ciclo desse ano que foi um ano de queda do bitcoin podendo ano que vem entrar num ciclo de estabilização formação de um novo fundo em W semelhante ao que aconteceu em 2014 e buscar novas altas baseadas em possibilidade do mercado financeiro atual ter um crash violento como 2008 tá e as pessoas utilizaram bitcoin como commodity para proteger o seu capital fazendo uma injeção de dinheiro forte nesse mercado e baseado também no fim do ciclo do halving cíclico do bitcoin fazendo com que a moeda a cada 4 anos ela tenha uma ela sofra uma valorização ela tenha uma valorização uma deflação né uma valorização do ativo por causa da escassez beleza e para aqueles que estão dizendo aí bostejando para mim aqui no facebook ex-colegas de faculdade e o caralho a 4 que não entende de porra nenhuma a não ser de dente é eu vou falar o seguinte se tu acha que o dólar hoje que vale 4 reais ele vale muito o que que tu me diria de uma moeda digital que existe há 10 anos que existe há 10 anos valer 4 mil aliás 3 mil e 500 dólares por unidade então realmente tu acha que o bitcoin não vale mais do que o dólar essa pergunta que eu faço questionamento para esse tipo de pessoa beleza então um grande abraço a gente se vê na próxima análise técnica que vai ser feita daqui alguns dias pode ser daqui uns 3 dias para dar um tempo para o mercado tomar um ponto de decisão talvez 5 6 dias ou talvez dia 16 vou ver ainda beleza então desculpa pelo vídeo longo um abraço para quem já fechou o vídeo com 10 segundos porque viu o tamanho do vídeo perdeu bastante formação valiosa e a gente se vê no próximo vídeo até mais